Olá meu povo, estamos de volta com Dragon Ball Origins 2 Então a gente está fazendo as fases extras Fizemos aí o capítulo 3 Agora a gente vai para o capítulo 4 de volta à Vila Pinguim Ah, um dia na Vila Pinguim, voltando aí com a Arale Um dia na Vila Pinguim Nossa majestade, está consertado Ufa Eles coletam lixo, acho que lixo é importante Agora podemos voltar para o planeta Nicotiana Levou algum tempo, mas os dias longos de coletar lixo com certeza trazem de volta as memórias Uhuu Nossa majestade Esse desvamento quer dizer Ei, ei Nicotiana, o que está fazendo? Nós percebemos que há muitas fontes de interferência nessa área Pretendimos fazer uma limpeza pegando os fragmentos espalhados de ferro Ah, então vocês pegam isso também? Sim, sim, mas... Para a terra Eu pensei que podia levar uma vida mais fácil para você Ah, isso é tão grande, é tão grande Ok, eu vou ajudar a limpar também Hã? O gachão pode comer todas essas coisas como nada E vai comer a nave deles? Nossa majestade Temos que fugir E vai comer O gachão pode comer Ah, para a merda, cara. Caralho! Eu ia se render! Eu ia se render! É a mesma fase que a gente fez com o Goku, só que caralho. Eu fiquei preocupado se o golpe no chão dela fosse acertar eles. Haha, consegui, você está cheio. Vamos brincar de novo! Bye, bye! O problema é que as pessoas tem que ser direto com a Arale, porque a Arale é meio sem noção. Nossa Majestade! A Terra é terrível! Seria questão de tempo antes que eles governassem o planeta Nicotchan. Nós podemos nunca retornar. Ah, era só isso? Oh, esse? E olha que a gente nem pegou os baús. O rei Nicotchan, plano de vazão da terra. Estrada da Vila Pinguim. Então tá aí, a gente fez o primeiro aí, um dia na Vila Pinguim. Agora é episódio 4.5. A bomba do oitavo. A bomba do oitavo. Oitavo andou comendo muito repolho cru aí. Não é estranho, o Goku não tinha se livrado dessa bomba? Ah, pode realmente eu remover a bomba dentro do meu corpo? Sim, o senhor Norimaki com certeza consegue. Sério? Por que não levou pra bomba que é muito mais o negócio? Quando o Exército de Ribbon construiu o Androide oitavo, eles colocaram uma bomba dentro dele. Goku e Androide oitavo foram chamar o professor Zenby Norimaki pra removê-lo. Eu tenho o importante pedir pra fazer o professor. O professor não está em casa. O que? Então onde ele está? Bem, ele e Midori foram pra um piquenique. Ah, e não levaram eles? Elas? Sei lá. Você sabe onde eles foram? Eles disseram que iam pra praia. A praia? A área do mar que nós passamos antes? Eu quero me livrar dessa bomba logo. Vamos achar o professor. Como eu falei, não faz muito sentido. Faria mais sentido ele levar o oitavo pra Buma. A área da praia é por aqui? Nunca vi o oceano antes. É, ele é de uma área gelada. O ruim é que vim pra Vila Pinguins significa lutar contra cocôzinhos. Ué, eu vou por onde que o Goku ele... Como você dá pra ver. Olha, a gente faz o mesmo caminho que o Goku fez, mas... Faça os cocôzinhos de merda. Ah, cara, o jogo é sacana. Eu nem encostei no negócio e ele já empurrou ali. O oitavo soco do... Nocaute. Tipo, ele tem que ir pra praia e vai pra baixo do... Ah, cagar, cara. Ele vai empurrar mais do que precisa. Ah, que bosta. Eu preciso... iv,,... ... . O que é isso? Deixa eu ver, não vai dar certo, eu quero acabar a fase. Não, eu não peguei o baúzinho vermelho, não consegui dois baús adourados. Não, eu não peguei o baúzinho vermelho. Vai fora. 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 Não, o Tiranossauro acho que foi... Foi... Foi chefão pra Bulma? Ah, aí estão vocês Ah, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo todo o caminho até aqui? Ah, eu preciso pedir uma coisa, professor Você que precisa me ajuda? O que foi? Ah, uma bomba dentro de mim Por favor, tire ela Eu não imploro Tirar uma bomba? O que você quer dizer? Bem Entendo, não tenho certeza se eu posso fazer isso Mas você é um gênio Bem, sim, mas... Totalmente, sem bem é um gênio E ele pode fazer qualquer coisa A cara dele mudando Bem, sim, Midori Você sabe, a palavra impossível não está no meu dicionário E se alguém está com problema Eu não posso ficar sem fazer nada Obrigado Certo, vamos voltar pra minha casa e nos preparar Que bom, vai fazer a operação lá de fora Porque se pelo menos ele explodir Não vai danificar a casa Ei, ele acordou Oitavo, você está bem? Você desarmou a bomba? É, é, não se preocupe sobre isso Não é incrível, oitavo? Você sempre pode contar com 100 B Cara, eu fiz o que eu tinha que fazer Obrigado, estou tão feliz Agora eu posso ficar com meus amigos na Mila Jingle Professor, obrigado Goku, obrigado Isso é incrível Bom trabalho, papai Sua ajuda foi sem valor Turbo Cool Eu compraria alguma coisa mais tarde Tá aí, debate está bom Homem leopardo Então, vamos lá E agora Metalitron Episódio 4, 6 Arale vs Sargento Metallico Metalitron Cara, mas é tão longe Que era lá da terra do gelo E vem parar aqui Fê, Nicotion e seu aliado Chamaram Arale pra praia Na Vila Pinguim Nicotion estava tentando concluir Sua, como é que fala? Seu rancor contra Arale Ah, hoje F, nós finalmente vamos nos separar Ah, Nicotion é pra casa Como eu poderia? Você destruiu minha nave Oi, oi, oi Esquica que você é quem precisa ir embora Não nós Você, assuma isso daqui Caramba, quantas vezes mais O metálico vai perder a cabeça Eu não estava esperando Ter que lidar com uma criança Oi, 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 quem é você? Meu nome é Sargento Metallico Eu era parte do exército Red Ribbon E perdeu muita cabeça por isso Quando eu finalmente acordei O Red Ribbon tinha sido acabado Sem lugar para ir Eu simplesmente comecei a andar Não tinha pensamento Simplesmente andava Coletei lixo E eu andava Finalmente encontrei alguém Que precisa da minha ajuda Eu irei lutar Porque isso me dá um propósito Cara, quando ele vai Seguir um propósito É esse o propósito Eu não tenho nada contra você Mas os inimigos dele São meus inimigos Exatamente, prepare-se Tá bom que assim Sem enrolação Vamos logo para o combate O que é legal é a velocidade dela Eu também tenho um desse Eu também tenho um desse Eu também tenho um do Tchau, tchau. 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 Tchau.